Muito obrigado, Sr. Presidente. Falamos dos juros da dívida da região autónoma da Madeira ao Estado e começo por dizer que tem havido de alguma forma algum exagero de linguagem quando muitas vezes o PSD afirma que a Madeira está a sustentar ou o Estado ganha dinheiro à conta da Madeira. É preciso dizer que a dívida da Madeira que foi contraída a uma taxa de 3,3% de 75% foi a 22 anos, foi a longo prazo. A mesma que o Estado terá também contratado e se não mais alta e continua a pagar. E portanto se fôssemos apenas por uma questão técnica não iríamos lá. Sabemos também que as taxas a que o Estado se tem financiado ultimamente são menores e são a curto prazo e por isso com benefícios obviamente para o Estado e também resultado do sucesso das políticas deste governo. Por assim propomos que haja de facto uma repercussão desses benefícios nas taxas do empréstimo dos juros da Madeira mas será sempre uma questão política em que o Estado dará um sinal de solidariedade e com um impacto significativo na economia da Madeira. O certo é que de facto o PSD também já tentou outrora rever o valor destas taxas mas não conseguiu. Nós conseguimos pelo menos de que esses valores, a redução dessa taxa deve ser pelo menos discutida e será discutida entre os dois governos, o governo regional e o governo da República e estamos otimistas relativamente a que essa diminuição da taxa tenha de facto uma repercussão na economia da Madeira. Muito obrigado.